Galo, Galo O presidente Sérgio Sete Câmara e o diretor de futebol Alexandre Galo anunciaram em entrevista coletiva nesta sexta-feira a saída do técnico Oswaldo de Oliveira Foi exclusivamente técnica A gente acha que nós tínhamos que fazer essa mudança agora Não ia ficar esperando aqui mais dois, mais três jogos Seria muito fácil, por exemplo, do ponto de vista técnico Igual a gente fala, o treinador espera dar 15, 20 minutos para poder mexer Isso é uma coisa que costuma ser um jargão Então poderia muito bem esperar acontecer o jogo lá da Paraíba e ver o que ia dar Se nós ganhássemos, permaneceria Ou não Se nós perdêssemos, eu teria um motivo para poder estar decidindo com o Galo Com a nossa diretoria pela saída dele Mas não é por aí A questão é da avaliação Então nós temos uma expectativa Se vamos conseguir a classificação, se vamos ganhar o Campeonato Mineiro Isso aí depende, obviamente, de um desempenho no gramado E o desempenho até então Acho que isso aí é unânime Não agradou Vem aqui nesse momento que a gente sente bastante pela pessoa Pelo amigo que tem de longa data Uma pessoa que já trabalhou comigo Dizer a vocês que o Oswaldo realmente está fora agora, nesse momento A gente entendeu que era o momento exato para fazer essa troca A gente sente pela pessoa, entende o profissional E a partir de agora caminhamos à busca de um novo treinador Neste sábado, contra a Caldense, às quatro e meia da tarde A equipe será comandada por Tiago Largue Auxiliar permanente da comissão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho